Se eu partir amanhã Vou levando todo o sentimento que pra ti guardei Juntei, somei Nos momentos em que conhecemos O mais desigrado, entusiasmado O caso de amor que se pode viver Ninguém é dono nem devedor Sigo na noite pra onde for Até sempre Pra não falar adeus Cuida bem de ti Não te arrependas depois Despertei, aprendi Que a dor ainda desaparece Numa esquina ou noutra estação Estarei de luar no peito e fogo no interior Desregrado, entusiasmado Cabe o mundo inteiro no meu coração Cabe o mundo inteiro no meu coração Se eu partir amanhã Vou levando todo o sentimento que pra ti guardei Juntei, juntei, somei Nos momentos em que conhecemos O mais desregrado Entusiasmado, entusiasmado Caso de amor que se pode viver Ninguém é dono nem devedor Sigo na noite pra onde for E eu dou E eu dou Até sempre Pra não falar adeus Cuida bem de ti Cuida bem de ti E oi De luar no peito e fogo no interior Desregrado, entusiasmado Cabe o mundo inteiro no meu coração Cabe o mundo inteiro no meu coração Cabe o mundo inteiro no meu coração Cabe o mundo inteiro no meu coração